São Leão Magno. Sermões, para a Quaresma. 11º Sermão. Sermão sobre a Quaresma. Primeiro. Nem o mais santo e mais piedoso está livre das ciladas e das tentações? Caríssimos, em todos os dias e em todos os tempos, alguns sinais da divina bondade são postos diante de nós e nenhuma parte do ano fica em relação com os sagrados mistérios, de modo que vendo ajuda para a nossa salvação vindo de toda parte, procuremos mais avidamente a misericórdia de Deus que nos convida sem sermos. No entanto, qualquer coisa que a graça possa oferecer para a renovação das almas humanas através de obras e de dons diversos, agora nos é apresentado todo de forma mais clara e mais plena, quando se trata de agilizar não uma ou outra em particular, mas de celebrar todas conjuntamente. Aproximando-se, pois, a festa pascal, eis que chega o maior e mais santo dos jejuns que deve ser observado por todos os fiéis sem exceção, porque ninguém é tão santo que não deva se santificar ainda mais, piedoso. Com efeito, quem inserido nas incertezas desta vida estará isento de tentação ou livre de culpa. Quem não gostaria de acrescentar alguma coisa no âmbito de sua virtude e de suprimir algo no âmbito do pecado? Porque as adversidades prejudicam e as prosperidades corrompem, nem é menor o perigo de que falte aquilo que se deseja do que sobre aquilo que se nos concede. Existem ciladas na abundância das riquezas, existem ciladas nas angústias da pobreza. As primeiras nos conduzem ao orgulho, as outras nos incitam para as dissensões. A saúde é causa de tentação, a doença é causa de tentação, enquanto a primeira é matéria de negligência, a segunda é sujeito de tristeza, uma emboscada se esconde na segurança, emboscada no medo, nem interessa se a alma possuída por amor terrestre é tomada pela alegria ou pelas preocupações, pois a doença é a mesma, quer se esteja definhando sob o efeito de um desejo vão, quer se fique exausto sob o efeito de uma preocupação ansiosa. 2. Usar das coisas deste mundo sem se apegar a elas Assim, em tudo se realiza a palavra da verdade que nos ensina que o caminho que conduz para a vida é estreito e difícil, uma numerosa multidão frequenta o caminho largo que conduz à morte, enquanto são raros os passos dos que se comprometem com o caminho da salvação. Por que, pois, a via da esquerda é mais frequentada do que a da direita, a não ser porque a multidão se inclina para as alegrias do mundo e para os bens corporais? E, apesar da perecibilidade e da incerteza do objeto desejado, assume-se o risco com maior boa vontade para a satisfação da volúpia do que por amor da virtude. Assim, enquanto são inumeráveis os que vivem procurando as coisas visíveis, raramente são encontrados os que antepõem os bens eternos aos terrestres. Portanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno . O caminho das virtudes de algum modo está escondido e secreto, porque nossa salvação é objeto de esperança . Trata-se, pois, de grande obra e de grande esforço conservar em colume de todo pecado um coração inconstante e não permitir que a energia de sua alma seja atingida por alguma contaminação quando incontáveis atrações prazerosas aliciam de toda parte. 3 Quem toca no piche sem se sujar? Livro do Eclesiástico, 13,1 Quem não adoece neste corpo? Quem não se suja na poeira? Quem, enfim, é tão puro que não fique poluído pelos próprios objetos sem os quais não se conduz a vida? O ensinamento divino nos ordena pelo apóstolo que aqueles que têm esposa, sejam como se não a tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem, aqueles que compram, como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se não usassem plenamente. Pois passa a figura deste mundo. 1ª Epístola aos Coríntios, 7,29 a 31 Feliz, pois, a alma que passa o tempo de sua peregrinação encasta a sobriedade e não se apega às coisas pelas quais precisa caminhar, de modo que, mais como hóspede do que como senhor dos bens terrenos, ela não se furte às afeições humanas, fixando-se nas promessas divinas. 3ª Nossa redenção tortura o demônio que se vê derrotado pelo poder da cruz? Caríssimos, nenhum outro dia exige e outorga esta fortaleza mais do que os dias atuais, dedicando-lhe uma observância especial, adquirem-se hábitos duráveis. É do nosso conhecimento, pois, que este é o tempo em que, no mundo inteiro, com o diabo enraivecido, o exército cristão deve combater e, se a preguiça esfriou apenas ou se a dedicação encontrou outros ocupados, agora é preciso que sejam fortificados pelas armas espirituais, incendiando-se com o chamado da trombeta celeste para empreender o combate. Porque aquele por cuja inveja a morte entrou no mundo , queima-se neste momento por enorme inveja, angústia-se neste momento por enorme dor, ele vê, com efeito, que novos povos provenientes de todo o gênero humano são introduzidos na adoção dos filhos de Deus, e vê multiplicar-se o parto da regeneração através da fecundidade virginal da Igreja. Ele se vê privado do direito de seu domínio, expulso dos corações daqueles que antes possuía, vê afastados dele, de um e de outro sexo, milhares de velhos, de jovens, de crianças, vê que nem o pecado pessoal, nem o pecado original não são obstáculos para ninguém, porque a justificação não é atribuída aos méritos, mas concedida apenas pela liberalidade da graça, vê até mesmo os que caíram, enganados pela armadilha de suas mentiras, lavarem-se nas lágrimas da penitência e abertas às portas da reconciliação pela chave apostólica serem admitidos aos remédios da reconciliação. Ele sente, ainda, a aproximação do dia da paixão do Senhor, vai ser derrotado pelo poder desta cruz que, no Cristo, isento de todo o débito em relação à morte foi a salvação do mundo e não a pena do pecado. Quarto Que ninguém apelie para sua fraqueza, porque os comandados têm ajuda de quem os comanda Assim, para que a maldade deste inimigo furioso não produza nenhum fruto de sua inveja, a piedade deve ser assumida mais diligentemente para que se obedeça aos mandamentos de Deus. Acolhamos assim, a preparação das almas e dos corpos neste tempo para o qual convergem os sacramentos da misericórdia divina, implorando a passagem e o apoio de Deus, sem o qual nada podemos fazer, executemos por ele tudo o que nos é mandado. Porque se somos comandados é para que procuremos a ajuda daquele que nos comanda Que ninguém se excuse sobre o pretexto da fraqueza, pois, que aquele que dê o querer, dê também o poder, segundo esta palavra do bem-aventurado apóstolo Tiago, Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente a todos, sem recriminações e ela ser-lhe-á dada Tiago, 1,5 Dentre os fiéis, quem não sabe a quais virtudes ele deve se aplicar e contra quais vícios lutar? Quem será juiz parcial ou tão inexperiente de sua consciência que ignore o que deve ser arrancado de si, ou que deve ser desenvolvido em si? Com efeito, ninguém está tão fora de sua razão que não reconheça a qualidade de sua conversa ou que não conheça os segredos de seu coração. Portanto, que ninguém julgue com complacência tudo o que está em si, nem se julgue de acordo com as atrações da carne, Mas que ponha todo o seu comportamento na balança dos mandamentos divinos, onde, como algumas coisas são prescritas para serem feitas e outras são proibidas de serem feitas, O justo pesará sua conduta, pondo à vista este duplo peso, procurando em um justo exame o que decide a agulha da balança. A artificiosa misericórdia de Deus estabeleceu em seus mandamentos um espelho extremamente claro, No qual se pode contemplar o rosto da própria alma e reconhecer até que ponto ele está conforme a imagem de Deus e até que ponto está diferente. Assim acontecerá, sobretudo, que rejeitando um pouco as preocupações carnais e as ocupações inquietantes, Nos dirijamos, ao menos nos dias de nossa redenção e de nossa renovação, das coisas da terra para as coisas do céu. 5º Conceder o perdão dos pecados é a mais elevada prática deste tempo Porque, na verdade, como está escrito, todos nós tropeçamos frequentemente. Que nosso primeiro sentimento seja, pois, de misericórdia, esquecendo-nos das ofensas dos outros para conosco, Para que não violemos por algum desejo de vingança aquele compromisso piedoso que assumimos na oração dominical e dizendo, Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não sejamos difíceis para perdoar. Porque diante de nós está tanto o apetite da vingança, como a doçura da indulgência, É mais desejável para o homem, sempre exposto aos perigos das tentações, Que ele receba a impunidade de suas faltas, do que lhe castiga as faltas dos outros. O que, aliás, é mais conveniente para a fé cristã do que conceder o perdão dos pecados não somente na igreja, Como também em todas as casas. Depunhamos as ameaças, desfaçamos os vínculos, Pois ficamos presos neles muito mais perniciosamente quando não os desfazemos. Com efeito, aquilo que cada um decide em relação aos outros, Ele o decreta para si mesmo por sua própria lei. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Evangelho segundo Mateus 5,7 Aquele que é, ao mesmo tempo, justo e benevolente em seus julgamentos, Permitindo para isto que alguns se submetam à autoridade de outros, A fim de que sejam conservadas sob perfeito equilíbrio Tanto a utilidade da disciplina, quanto a doçura da clemência, E que ninguém ouse negar aos outros, pelas suas faltas o perdão Que ele deseja receber pelas próprias faltas. Não há lugar na festa pascal para aqueles que não se afastam do ódio e das discórdias? Partindo da palavra do Senhor, Bem-aventurados os que promovem a paz, Porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho segundo Mateus 5,9 Sejam abandonadas todas as discussões que provêm das discórdias e dos ódios, Que ninguém imagine poder tomar parte na festa pascal Se negligenciar o restabelecimento da paz fraterna. Com efeito, junto ao Pai Supremo, Aquele que não estiver no amor dos irmãos, Não será contado no número dos filhos. Tanto pela distribuição das esmolas, Como pelo cuidado com os pobres Sejam enriquecidos os jejuns dos cristãos, E aquilo que cada um tirou de seus prazeres, Que aplique em favor dos mais fracos e dos indigentes. Que se cuide para que todos bendigam a Deus com uma só voz, E o que dá uma parte de sua riqueza, Saiba que é ministro da misericórdia divina, Que pôs nas mãos do doador a parte do pobre, De tal modo que os pecados que são lavados Quer pelas águas do batismo, Quer pelas lágrimas da penitência Sejam apagados também pelas esmolas, De acordo com a palavra da Escritura, Da mesma maneira que a água extingue o fogo, Assim também a esmola extingue o pecado. Amém.